As polícias militar e civil de Formiga desencadearam a operação Cavalo de Aço. O objetivo é fiscalizar motociclistas da cidade. Com isso, 39 motos foram apreendidas e 30 pessoas foram presas. Confira na reportagem. Os vídeos foram gravados por jovens, muitos inabilitados, que usam motos para rolês repletos de alta velocidade e direção arriscada. Os registros perigosos ganharam audiência nas redes sociais e alguns motociclistas filmaram as manobras na frente de policiais. Uma operação foi montada em Formiga para prender os suspeitos. Recentemente, nós tomamos conhecimento que os fatos estavam tomando proporções muito grandes. Esses baderneiros se reuniam, saíam fazendo arruaças pela cidade, empinando motos em vias públicas, praças públicas, subindo em passeios e colocando a vida das pessoas em risco. 50 pessoas foram abordadas, sendo 35 levadas para a delegacia. 39 motos e um carro foram apreendidos. Os principais crimes que eles estavam cometendo é fazer manobras não autorizadas, em locais com aglomeração de pessoas, dirigir veículo automotor inabilitado, trafegar com velocidade incompatível, também com locais de grande movimentação de pessoas, e o crime de desobediência. Porque sempre que a gente dava ordem de parada para esses indivíduos, ao presenciar eles praticando o crime, eles não respeitavam. Segundo a polícia, os jovens marcavam os rolezinhos na internet. Os detidos são adolescentes e jovens até 25 anos de idade. Segundo os denunciantes, após os rolezinhos, eles iniciavam batidões, muitas vezes regados a drogas. Normalmente, deslocando para os locais de manobra e retornando para os locais de manobra, é que eles faziam esses rolezinhos. Marcavam alguns horários de noite também, para sair pela cidade. Mas tudo isso foi feito um trabalho de investigação com a Polícia Civil, nosso Serviço de Inteligência. Os jovens agiam em diversos bairros da cidade. Além do risco para eles mesmos, esses garupos, buscando em uma postagem no Instagram, coloca a própria vida em risco, eles também colocam em risco a vida de outras pessoas, pedestres e condutores. Algumas motos estavam adulteradas, e segundo a polícia, alguns jovens já tinham passagem por direção perigosa. Após a ação das polícias, foram feitos flagrantes de sete indivíduos, sete desses indivíduos foram presos, pela prática dos crimes que eu citei anteriormente, que são os artigos 308, 309, 311 do Código Transbrasileiro, e o artigo 330 do Código Penal. Os pais dos suspeitos foram chamados até a delegacia. Só conduzidos para o quartel ontem, liberados pelos pais, foram 13 adolescentes, de 15, 16 anos, que a maioria deles os pais não sabiam onde estavam. Os pais têm que ficar atentos aos atos dos filhos, alguns ontem reportaram que não tinham conhecimento que os filhos estavam frequentando este tipo de lugar. Então, não só a vigilância quanto aos lugares que frequentam, quanto propriamente aqueles que possuem motocicletas, vigiarem os filhos, saberem onde eles estão, porque pode ser que os danos não sejam a outras vidas, mas a própria vida desse adolescente, vez que nesses deslocamentos eles percorrem rodovias, fazem ultrapassagens perigosas, e manobras que colocam a própria vida deles em risco.